Que trailer foi esse, meu irmão? Então, meus amigos, dias atrás foi revelada a capa oficial do novo COD. COD Black Ops Cold War Guerra Fria. E naquela revelação foi indicada que dia 26 teríamos o trailer completo, que é justamente hoje, e tivemos esse trailer incrível. Tivemos muitas coisas reveladas sobre esse game, e eu separei algumas aqui pra gente ir um pouco mais a fundo. Primeira informação que o trailer traz é justamente que este game está rodando no PlayStation 5. Então, este gameplay, esse gráfico aí, é do jogo rodando no PlayStation 5. O jogo é uma sequência direta do primeiro Black Ops. A história acontece em 1981, no auge da Guerra Fria. O jogo será cross-gen, ou seja, tanto pra atual geração como pra próxima. Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Os operadores da CIA Alex Manson, Frank Woods e Jason Hudson voltam, justamente os protagonistas do primeiro game. O Multiplayer Warzone compartilhará de conteúdo de Black Ops Cold War. Esse jogo será full cross-gen, ou seja, tanto jogadores de PC podem jogar com o PlayStation 4, de PlayStation 4 com o PlayStation 5, independente de onde você comprar o jogo, você vai poder jogar com jogadores de outras plataformas. Cross-gen total. Dia 9 de setembro, teremos a revelação do Multiplayer, e o jogo em si chega no final do ano, exatamente dia 13 de novembro. O jogo será lançado em três versões. A Standard, que é a versão básica, que chegará por R$ 279,90. A versão cross-gen, que chegará por R$ 319,90. Essa cross-gen, o próprio nome indica. Se você comprar essa versão, vem a versão do PlayStation 5. Então, ou seja, o upgrade não é gratuito. Você vai ter que pagar pra poder ter a versão do PlayStation 5, caso você queira. Por último, a versão digital Ultimate, que inclui a versão cross-gen, mais o Battle Pass. Cara, então é o seguinte, quem acompanha o canal sabe que FPS não é meu estilo favorito. Eu jogo quando eu tenho muitas recomendações. Mas este trailer aqui, cara, está fantástico. Sensacional mesmo. Eu arrepiei na hora que eu assisti, cara. Primeiramente pela música, né? Tá tocando New Order, Blue Monday. Cara, música top demais. Ambientado nos anos 80. Metal Gear Solid V é um exemplo de jogo ambientado nos anos 80. Cara, eu amei aquele game. Eu também. Então, essa temática de espionagem ali, União Soviética contra os Estados Unidos. Então, cara, esse COD, pelo menos trailers, cara, muito bem feito. Esse promete ser diferenciado dos outros. Tomara que seja mesmo. A franquia estava precisando de uma renovação. O Battle Royale é a parte, né? Mas, cara, o que você achou desse trailer? Eu achei sensacional. Não acho. Então, meu amigo, se você não conheceu o canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. Sempre que tiver notícias, dicas, tutoriais, eu trago aqui pra vocês. Um forte abraço e até a próxima.